É pra lascar o paredão Seguem em Ramos, ao vivo aqui no shopping Marketing Paulíris, hein? É pra lascar o paredão Eu e você encontrar o mundo Eu invento tudo Se eu tiver você E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Falando a volta do mundo E a hora que a gente chegou Tudo que a gente conquistou Aqui pra sempre é só eu e tu Falando a volta do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Muito obrigada Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que Deus abençoe Que o nosso amor Eu te amo até o fim dos tempos E a hora que a gente chegou Que Deus abençoe 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 Eu te amo até o fim dos tempos Trelas e com a lua Deitei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci, sonhei com você O sonho conceder Provocante Me deu um beijo doce Me abraçou Obrigada, comecei Bem na hora H No ponto alto do amor De aradinho, guarda Me acordou Se eu guardo, eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu durmo na praça Pensando nela Se eu guarda, seja meu amigo Me guarda, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Meu sonho Muito obrigada Deus abençoe Já era de guarda Me acordou Se eu guarda, eu não sou vagabundo Muito obrigada Deus abençoe Sou um cara carente Eu durmo na praça Pensando nela Se eu guarda, se eu guarda, seja meu amigo Se eu guarda, seja meu amigo Me guarda, me prenda Passa tudo comigo Passa tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Obrigada E ao som de suas guitarras Quatro quartos a cantar Galopeia, galopeia Eu também entrei dançar Galopeia 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 Nunca mais te esquecerei Galopeia Galopeia Pra matar minha saudade Pra minha felicidade Carraguai Eu voltarei Pra minha felicidade Carraguai Eu voltarei Obrigado, gente Essa é pra lascar todos os corações Doente de amor Procurei remédios Na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A flor do amor É com outro amor Que a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na glória Na glória Na glória do amor A glória do amor Os integrantes da vida Muito obrigada Eu vagamente me lembro A gente A glória do amor A glória do amor A glória do amor Também foi embora Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de amor Sozinho de novo Tive que sair Saí de que gente Se nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Muito vagamente Me lembro Que estou Em uma boate Aqui na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual era o nome Daquela mulher A flor da noite Na boate Na boate Azul Obrigada, muito obrigada, muito obrigada Obrigada